Meu orgulho me tira Me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Mas se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra nem se merece O amor se ganha de graça ou recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Jesus 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 Me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Mas se eu vendesse tudo que tenho Em boca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça ou recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares Jesus Yeshua Ah 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 Amém.